Nossa de baque, na madruga né, cago aqui americana e a camisa de time As piranha, tá igual chulé, não quer sair do pé dos cria que pratica o crime Depois que não goza tu vai meter o pé, se for de ter replay entra logo na HB20 Quer mudar o meu jeito nem é minha mulher, não tenta mudar cria que os cria é sem limite Vou parar de fumar o verdinho, acho que não, apagar meus contatinhos Acho que não, K.R. nas nasceu assim, disposição, comendo várias xerex capotando o alemão Vou parar de fumar o verdinho, acho que não, apagar meus contatinhos Acho que não, K.R. nasceu assim, disposição, comendo várias xerex capotando o alemão Rode com os cria que tá de pedão, que tá com uma gote dentro do plantão Vai brotar aqui na favela e vai puder na visão Vem senta pra ladrão, vem senta pra ladrão Vai taca na sua chota e rouba seu coração Vem senta pra ladrão, vem senta pra ladrão Vai taca na sua chota e rouba seu coração Vocês estão curtindo o terror de espírito do céu? Nossa de baque, na madruga, né? Cago aqui a americana e a camisa de time As piranha, tá igual o chulé Não quer sair do pé dos cria que pratica o crime Depois que não gozar tu vai meter o pé Se for de ter replay, entra logo na HB20 Quer mudar o meu jeito, nem é minha mulher Não tenta mudar, cria, quis criar, é sem limite Vou parar de fumar o verdinho Acho que não, apagar meus contatinhos Acho que não, K.R. nasceu assim Disposição, comendo várias xerecas e capotando o alemão Vou parar de fumar o verdinho Acho que não, apagar meus contatinhos Acho que não, K.R. nasceu assim Disposição, comendo várias xerecas e capotando o alemão Pode com os cria que tá de petão Que tá com malote depois do plantão Vai brotar aqui na favela e vai fuder na visão Vai brotar aqui na favela e vai fuder na visão Vem senta pra ladrão Vem senta pra ladrão Vai tacar na sua chota e rouba seu coração Vem senta pra ladrão Vem senta pra ladrão Vai tacar na sua chota e rouba seu coração E aí E aí E aí